É uma música do Ed Corr, Sammertime Blues, uma música de elevada blues, que é o próprio nome fala, mas mais swingada, com o abafamento dos palmes. Então parte 1 dela, seria em Mi, ela está em Mi, então seria um Mi La Si Blues, mas no caso aqui usa o campo harmônico também para fazer as aproximações dos slides. Então a primeira parte.